Gente, bom, no vídeo de hoje eu só vou fazer essa introdução bem rapidinha pra vocês que eu vou mostrar a entrevista que eu fiz pra TV local aqui da minha cidade que eu sei que vocês com certeza ficaram curiosos pra ver se eu gaguejei, não é mesmo? Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu acabei de editar, na verdade não editei quase nada eu só tirei algumas partes porque a gente teve uma participação especial no programa de um outro youtuber que foi falado pelo telefone, então pra não ficar um vídeo muito longo eu só deixei a conversa que eu tive com ele mesmo, tá bom? Então aqueles espaços assim, em que ninguém fala nada, esse tipo de coisa e também o vídeo que ele mostrou meu, esse tipo de coisa eu tirei pra não ficar um vídeo muito longo pra vocês mas eu espero muito que vocês tenham gostado, disso tudo eu só posso agradecer a você porque é você que tá me assistindo aqui, que tá aqui acompanhando o canal, acompanhando a minha rotina acompanhando o meu dia a dia, que me proporciona isso, não é mesmo? Então muito, muito, muito obrigada, eu espero muito que vocês continuem gostando do conteúdo e que a gente continue aqui sendo amigas, trocando experiências, porque é isso que é importante, tá bom? Me conte aqui embaixo o que você achou, se eu fui natural e tudo mais, tá bom? Um grande beijo, que Deus te abençoe! Olá, já estamos de volta ao vivo com você A gente estava falando aqui do Dia Mundial do Rádio, que é colaborado hoje o rádio como uma mídia importantíssima, viva, vibrante de comunicação só que a comunicação se abriu muito, gente, nos últimos tempos nós tínhamos aí o rádio, tínhamos a televisão e tudo era muito fechado hoje se abriu muito esse universo essas duas mídias continuam fortíssimas, tanto o rádio quanto a televisão mas hoje nós temos aí o Facebook, nós temos Instagram, são várias as formas de comunicação Youtube, né? No tal do Youtube, muitas pessoas viram a oportunidade de expressar alguma coisa de mostrar algum talento através do Youtube Olha que show! Eu estou aqui com a Grace Brígido Bom dia, Grace, tudo bem contigo? Bom dia, tudo certo Tudo certo? Legal! Tem muita gente que conhece e tem muita gente que não conhece É uma mídia nova, tem muitas pessoas que não têm acesso ou não gostam O que te deu na cabeça em fazer esse tipo de trabalho? E qual é o teu tipo de trabalho? Então, na verdade tudo começou há uns sete anos atrás que eu criei um blog Certo Eu conheci o mundo do blog e eu achei muito bacana eu poder expressar aquilo que eu conhecia que eu sabia, na época eu trabalhava numa livraria então eu lia muitos livros e eu comecei a fazer resenha de livro na internet E daí depois eu noivei, contei a minha experiência dos preparativos para o meu casamento e depois eu casei Com aquele rapaz ali? Com aquele rapaz ali Como é que é o nome do rapaz? O Alexandre Alexandre, brígido Isso E daí... Contou como foi o novado tudo? Sim, contei todos os preparativos Isso no blog? Isso no blog, tudo em forma de post, né? Escrito E depois eu casei e comecei a contar a minha experiência de recém-casada Primeira vez que eu fiz um bolo, a primeira vez dando uma panela de pressão, esse tipo de coisa E daí, há uns quatro anos atrás, eu descobri o mundo dos vlogs Que na verdade era o blog, aquilo que eu já fazia, em forma de vídeo Exato E era muito mais fácil de eu conseguir me expressar Então eu comecei a contar, daí eu criei um canal no YouTube e comecei a contar a minha vida De dona de casa De dona de casa Que não é fácil Não é fácil É uma pedreira Sim Vocês não têm filhos ainda? Ainda não Não, e essa é uma experiência que virá na frente Sim Com certeza, vai contar como é que é a gravidez Vou contar, sim, com certeza Algumas pessoas podem pensar, pô, mas isso é um excesso de exposição Por que que eu vou me expor? Por que que eu vou colocar lá vídeo da minha casa? Bem, tem pessoas que têm a necessidade de exposição, tem mesmo Sim De se mostrar, e tem pessoas que possam, pensam que possam através da sua experiência Ajudar outras pessoas, que eu acho que é o teu caso Isso É isso? Isso mesmo Na verdade eu comecei pensando no meu público-alvo, assim que eu imaginei Eram as meninas como eu Recém-casada, nova, né? Todas as novidades da casa que a gente não imagina como é É um rolo É, é muita coisa É muito trabalho E na época eu trabalhava fora, eu estudava à noite Então eu tinha a casa pra cuidar e é uma responsabilidade, né? Então o meu público era esse Só que na verdade eu me surpreendi muito Porque eu recebo comentários, e-mails de mulheres que falam Grace, eu tenho 50 anos, eu sou casada há 30 anos E eu aprendi muita coisa contigo hoje Então assim, sim É muito bacana isso Porque é realmente uma troca de experiência, né? Eu nunca imaginava que aquilo que eu faço Eu conseguia inspirar outras mulheres a... Vamos a coisas simples, vamos a isso O que foi uma situação que você lá filmou? Olha gente, eu tô aqui fazendo tal coisa E por experiência eu comecei assim, só levei nos dedos Eu fui aprender que era assim, assim que é o certo É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso Me conta uma dessas experiências que deu um resultado muito grande Então, eu acho que o principal é a organização Porque eu anoto tudo o que eu vou fazer no meu dia Tu é detalhista? Sou bem detalhista Sério? Sou bem organizada E aí, Marita, é bom isso? É, né? É, mas tu é detalhista Eu sou E aí? Então eu gosto de escrever, eu gosto de anotar as coisas que eu tenho pra fazer E daí acaba, eu criei, né? Uma planilha de organização da casa, de limpeza da casa Então, cada dia eu limpo um cômodo, uma faxina geral, digamos que assim Eu dou uma organizada geral na casa todos os dias E eu mantenho a casa limpa e organizada Ou seja, a limpeza geral da casa do dia Que é aquela que a mulher faz Tira o pó daqui, corre aqui, faça lá Sim, isso, uns 15, 20 minutos todos os dias Roupa é uma coisa que também você pode ser Roupa é uma coisa que enche o saco, né? Deus, eu fico imaginando você Eu não me encontro com roupa Arrumar guarda-roupa e roupa comigo é um desastre Ainda bem que minha mulher faz isso, porque eu não consigo Aí, depois eu vou mostrar um vídeo teu Eu vou mostrar um vídeo dele também E tu, quer chegar aonde? Então, Chico, pra te falar Ele quer ser músico É, eu não tenho grandes objetivos, assim, de... Aonde eu vou chegar Sinceramente, eu não penso nisso Certo Eu já me sinto muito realizada com tudo que eu faço Mas é claro que a gente tem metas Eu tenho metas de inscritos, né? Eu queria também saber sobre isso Você já tem quantas... Você tem vários vídeos Cada vídeo tem um número de visualizações Eu não sei se eles somam todas essas visualizações E fazem uma conta única Ou é por vídeo Como é que é feito isso? Então, não Eu tenho o acesso a todos os... Por exemplo, em geral eu tenho hoje Sete milhões de visualizações Quanto? Sete milhões No mundo todo ou só no Brasil? Não, no mundo todo Eu tenho vários países, assim, que me assistem Eu também... Você lança quantos vídeos por mês, por semana? Por semana são cinco vídeos É, cada dia? Um dia da tua vida Isso, mas eu comecei com dois vídeos Depois eu passei pra três vídeos Isso não tira o teu tempo lá em casa também? Tira, sim E aí? É uma responsabilidade, sim É interessante dizer Ah, que é tudo pelo amor à camisa É, mas tem hoje Quem tem que consegue ter muitas visualizações? Eu não sei a partir de que número Tem algum número que é um número mágico? É, a gente, na verdade, ganha, né, o nosso número, assim, é por CPM Então é custo por mil Então a cada mil visualizações a gente tem um valor Daí o valor é dito pelo tamanho do teu canal A quantidade de visualizações que tu tem O engajamento do teu público Então se tu posta dez minutos, quanto tempo o teu público fica te assistindo, né? Então tudo isso, digamos que o YouTube vai bolar um valor pra você Isso faz com que você tenha também um retorno Pra que você possa investir em câmeras boas Isso Produzir, mesmo que a graça seja essa questão meio caseira Tem que ter um tempo com a produção, né? Tem que ter, tem que ter Na verdade, tudo vai muito também da edição Então tu tem que ter um bom editor, sou eu mesmo Eu tenho que ter um bom editor, que sou eu, né? Não, mas assim, tu tem que, querendo ou não, te dedicar E ter um bom editor de vídeo, né? Então um bom programa pra te utilizar Então tudo isso é um custo, né? Isso vai Mas algo que o Felipe falou é isso de ser uma novela da vida real Porque a gente não tá passando uma ilusão Tu tá passando aquilo que realmente tu vive, né? Você nunca se incomodou com algum... Desculpa, o Mário tá aqui, vou ter que fazer a pergunta O cara, oi, hola, que tal? Sou mexicano, adorei o hostel Não queres vir para o México? Não, quero é que não Nunca teve Na verdade, assim, é claro que a exposição, como você falou Tem o lado bom e o lado ruim, né? Então eu recebo muitos comentários bacanas Mas eu também recebo bastante comentário ruim Tem uns maldosos, né? Sim, tem pessoas que querem... Pra que mostrar tanto? O que tu vai ganhar com isso? Sempre tem os dois lados Tem pessoas que comentam porque acham e tem pessoas que comentam porque querem machucar Isso Quem se expõe hoje em mídias E isso é uma coisa que as pessoas têm que ter em mente Ah, vamos... Cara, né? Você está expondo Por que você está expondo? Qual é a necessidade, o porquê, de como está acontecendo? Você hoje tem isso quase como uma profissão, né? Certo? Está no teu dia a dia, você tem um retorno Mas você já sabe que mesmo assim você gera comentários negativos Tem pessoas que não estão, não é profissão, não é nada Mas estão se expondo de maneira excessiva, de uma maneira errada Você observa isso também? Sim, observo E eu aprendi muito, nesses três anos que eu estou com o YouTube Hoje em dia, filtrar tudo o que eu falo Tudo o que eu posto, sim Eu gravo, por exemplo, eu vou editar Eu tenho duas, três horas de gravação Disso eu faço dez minutos Então, assim, não é tudo o que eu posto, não é tudo o que eu falo Quer dizer, você vai na empolgação e a pô, tu não farei besteira Coloquei uma coisa que é da minha particularidade, não precisa ser exposta E até mesmo para as outras pessoas Porque a gente tem que aprender que as pessoas têm pensamentos, personalidades completamente diferentes Bom, o que você postou lá dela, Thalita? Hã? É um FK? Então solta lá, manda a barra Vamos ver o que é Dos vídeos, qual foi o mais famoso até agora? O mais famoso é seu marido Ou que tu botou ele na roda, guria Ele ajuda mesmo ou foi só com o vídeo? Ele ajuda, ele ajuda São só vocês dois, né? Sim Aí fica mais interessante Qual foi o que teve o maior resultado até agora? Então, os vídeos onde eu ensino artesanato Tem bastante visualização E também um que eu dou dicas de mistura caseira para casa E de como tirar mancha do box, por exemplo, também É onde você vai chegar? Eu já fiz essa pergunta Então você quer manter esse público? Eu quero manter É claro, eu tenho metas de inscritos, de visualização Mas eu quero principalmente continuar ajudando E dando ânimo, dando inspiração para as mulheres, né? É isso que eu quero Continuar passando o meu testemunho Tá Aí vem uma situação que é bem interessante Hoje a mulher fala do empoderamento feminino da mulher Aí vem você mostrando você em casa, dona de casa Cuidando do maridinho Aí você diz, poxa Ninguém pergunta o teu pé até agora das feministas Que eu acho Eu acho tanto os dois extremos Tanto o feminismo radical como o machismo radical Duas coisas que não me servem para nada Eu vejo, por exemplo, o teu trabalho como dona de casa Não como machista e nem como feminista É a tua decisão, a tua opção Isso mesmo E isso te agrada enquanto ser humano Isso mesmo Até porque eu sempre trabalhei Desde nova eu trabalhei, eu estudei E quando eu decidi largar o meu trabalho, né? Que eu tinha para ser dona de casa O Xande sempre falou, né? O meu esposo Olha, a decisão é tua O que tu fizer eu vou te acompanhar Eu vou te ajudar Eu vou... Então assim, não foi algo que... As pessoas hoje em dia não entendem o que é a submissão Não Então elas pensam que ser submissa é você acatar tudo Você está em casa cuidando do teu marido Isso Isso é decisão tua Isso é uma decisão minha A opção sua enquanto ser humano e mulher Isso mesmo Isso tem que ser respeitado, gente Claro É a opção dela, é isso que eu quero Ódio, é uma opção do ser humano Não é que é o certo ou que é o errado Não, é errado Calma, vamos entender o ser humano de outra forma Tem mais um vídeo dela? Os dois lados, né? Mas você coloca ele no ar Não Porque só apareceu dele de pescoço para baixo É As belas pernas A barriga tanquinho, né? Isso apareceu Isso apareceu Mas você não coloca o rosto dele Não, ele já gravou um vídeo comigo, mas ele não gosta muito Ele não é muito bom com câmeras Mas ele já gravou e fez bastante peça até Ele é bom de filmar, ele está filmando o tempo todo, né? Sim Mas é Mas ele é bem Ele fala muito bem Só que ele não gosta de aparecer E aí forma o casal Sim Dois que se comprometam É, o mais legal é que ele me respeita, né? Ele entende Dentro desse teu estilo tem mais meninas fazendo também? Tem bastante gente hoje em dia já Tem bastante gente Eu comecei assistindo uma menina que mora no Japão E eu achei incrível que ela pegava o celular dela e colocava assim Ah, vou Estou indo no mercado Eu achei aquilo muito bacana E ela chegou e ela largou as compras no chão Já tirou tudo do armário, limpou o armário, começou a colocar E eu assim Meu Deus, vontade de tirar tudo do armário e fazer também Então assim, foi uma grande inspiração pra mim E daí foi a partir dali que eu comecei a gravar Tá, o teu público, nós estamos quase no final Mas é eminentemente feminino ou tem mais? Feminino Feminino 85% Você falou, meu Deus, ai que vontade de tirar tudo do armário Cara, ô marido, é uma maravilha tirar tudo do armário, né? É tão divertido, né? Arrumar aquilo lá Isso que é muito show, cara Você entrou realmente no universo bem da mulher, né? Isso, isso Sem com essas coisas de afeminismo, machismo Não, não, não É uma coisa que é da mulher Sim E a gente tem que, eu sempre brinco aqui que nós somos um ser único Ser humano, ponto Ser humano, ponto Só que nós temos algumas diferenças nesse ser humano Nós temos o ser humano masculino Nós temos o ser humano feminino Nós temos o ser humano que nasceu masculino, mas quer ser feminino O feminino que quer ser masculino Tem, mas são todos seres humanos Sim E você consegue captar essa essência da mulher Que é muito legal Muito show de bola Já tem menino mostrando o universo masculino? Tem? Tem, tem bastante meninos que fazem vlogs também Aí mostra como é que faz a barba É, outro É outro É, outro rumo, né? Outro rumo na história Legal, cara Como é que o pessoal faz pra te acessar? Como é que você tá lá? Então, todas as redes sociais é com o meu nome Grace Brígido Grace Brígido Isso Grace, bem fácil Grace Brígido Você tá em que mídia? Em que plataforma você está? Eu estou no YouTube Certo No Facebook Certo E no Instagram Certo E todas convergem, né? Todas, isso É o que a gente tava falando hoje do rádio e da televisão Também, se ele não estiver atento ao Facebook, Instagram Vai ficar pra trás Claro A televisão também Nós estamos aí com o Facebook Nós já estamos quase, muito próximos de estarmos com a transmissão ao vivo também Hoje o jornal nosso aqui já é transmitido ao vivo pelo Face, né? Nós também já estamos próximos de ter o programa transmitido ao vivo pela internet E as mídias estão se conversando Isso mesmo Muito legal E todo dia vai surgindo novas mídias e a gente tem que se adequar, né? Exatamente isso, elevando a comunicação Você tá com quantos anos? 25 25 anos É muito nova Ela já, não, não, 25, olha aqui Já tem algo assim Mas tem muito caminho aí pela frente, né? Muita coisa boa E eu sei que essa cabeça criativa já tá pensando nisso Sim, sim A gente sempre pensa, né? Muito legal, gente Grace Brígido Trazendo essa questão dos youtubers Nós temos alguns aqui na região Sim, eu conheço bastante aqui na região Seguidores Pessoal tem um já são fiestas Então já estão na rua Sim, sim, se eu não posto um vídeo Grace Grace, o que aconteceu? O que o Chande fez com você? Tá tudo bem? Muito legal Querida, prazerzão te conhecer, cara Obrigada Prazer é todo meu Admiro o teu trabalho Porque você tem as preocupações que nós temos aqui na Missora Beta Que é ser coerente É ter preocupação com o que você está passando A mensagem, isso é muito legal Sucesso na tua carreira Obrigada, obrigada Quem sabe a gente não junte essas mídias qualquer hora Com essas dicas de você Pois é, verdade Pra conversar, não é mesmo? Verdade